Era uma oliveira, um ramo quebrado Meu jantuseiro, ali foi enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo Eu, Deus Cristo, vivo em mim Jantuseiro bravo, não dá frutos bons Mas se era eu, no meu coração Em um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, no meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo Eu, Deus Cristo, vivo em mim Cristo é a oliveira, ele sou feliz Ele estou ligado, no tronco e na raiz Ligado na oliveira, de todo o coração Posso eu dar frutos, e dar frutos bons Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, e dar frutos Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo Eu, Deus Cristo, vivo em mim Felicidade É ter Cristo ao meu lado E por Ele ser guardado Teu meu nome escrito no céu Teu nome está escrito nas mãos De meu Jesus Quando moreu ali na cruz E assim, muito feliz sou eu Felicidade é Possuir o meu Jesus E todos os dias levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Felicidade é É ir morar no mar que vale Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz Eu sou feliz Em Jesus Eu tenho amor E por Ele E por Ele já sou salvo E Ele pode me guardar Felicidade é Que todos os dias Que todos os dias levar a cruz E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Eu sou feliz 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 O que fazer? Vi então a porta aberta E um homem estava aberto Então eu parei pra ver Era um homem de branco Com seu rosto igual um santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia E a mim ele dizia Vinde a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar Porta aberta continua E uma voz bem perto soa Convidando os corações Deus não cessa de avisar Que a porta vai fechar E muitos em salvação Hoje há oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vais ficar Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus salva o pecado A porta da salvação Hoje ainda aberta está É a porta que Deus abre É a porta que Deus abre Homem não pode fechar A porta da salvação A porta da salvação O imenso amor De tal maneira amor Esse é o fim de Deus Veio resgatar Veio resgatar Pecados tirar Tirou também os meus Cristo, ó Senhor Sua vida entregou Nada não temeu Ele tem me amado Também sou culpado Por mim que sofreu Oh, bendito Deus Grande é o teu amor Desce o teu filho Assim me humilho Hoje salve estou Deus com seu anseio Este foi o meio Do mundo salvar O mundo viu um brilho É de Deus o filho Que a luz veio raiar Deus me assim quis Me fazer feliz Eu posso lhe adorar Hoje estou guardado Cristo tem me amado Posso assim cantar Oh, bendito Deus Grande é o teu amor Desce o teu filho Assim me humilho Hoje salve estou Vendo eu em Cristo Sempre salve estou Sempre vou seguindo os passos do Senhor Ele prometeu Ele prometeu Sempre comigo estar Mas se vou seguindo Até no céu chegar Quantas almas Quantas, quantas, quantas são Ferecendo sem a salvação Venha, venha Enquanto o tempo há Se a porta fecha Se a porta fecha Não há mais lugar Se a porta fecha Não há mais lugar Mas a salvação Mas a salvação em Cristo Se a salvação Se a porta fecha Ser crente em Cristo Ser crente em Cristo Glorioso é Assim vou seguindo sempre Assim vou seguindo sempre pela fé Sempre anunciando ao mundo a salvação Pra que muitos venham ainda ter perdão Quantas, 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 quantas almas Quantas, quantas, quantas são Querecendo sem a salvação Venha, venha Enquanto o tempo há Se a porta fecha Não há mais lugar Há sempre alguém Há sempre alguém Que não provou O grande amor De meu Jesus Porém eu sei Porém eu sei Certo estou Ele está sempre Ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Eu sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com o seu amor Com o seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre Ao meu redor Pra me guiar Posso perder Todos meus bens Todos meus bens Todos meus bens Eu vou a mim Ao meu redor Eu sempre estou Eu sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Pra me guiar Pra me guiar Pra me guiar Não sei contar Não sei contar O que sentir O que sentir Quando Jesus Jesus Me reconhecer Me reconhecer Me reconhecer Me reconhecer Me reconhecer Desde então Ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Ao meu redor Ao meu redor Eu sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com o seu amor Com o seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre Ao meu redor Pra me guiar Queres ir pra glória? Parem um momento Escute esta história Venha hoje mesmo Que no Nazareno Faça a decisão Cristo sem pecado Mas foi transpassado Pra te dar perdão Venha Cristo agora Nesta mesma hora Te dar salvação Cristo sem pecado Mas foi transpassado Queres ir pra glória Cristo sem pecado Cristo sem pecado Cristo sem pecado Salvação, queres ir pra glória, dá o teu coração, crê em Cristo agora, Ele é a condução. Salvação, queres ir pra glória, dá o teu coração, crê em Cristo agora, Ele é a condução. Salvação, queres ir pra glória, dá o teu coração, crê em Cristo agora, Ele é a condução. Salvação, queres ir pra glória, dá o teu coração, crê em Cristo agora, Ele é a condução. Música Ele não era formoso, sem aparência capaz, mas era tão poderoso, deu um poder eficaz. Ele era tão desprezado, e muito inimigo até, mas eu já tenho aceitado, Jesus de Nazaré. Música Assim Jesus me amou. Ele não era bonito, pois era um homem de dor. Tem um poder infinito, Jesus, o meu Salvador. Quando olhava, quando olhava pra Ele, o desprezava até, hoje a minha alma é dele, Jesus de Nazaré. De tal maneira, meu amor, de tal maneira, meu amor, a sua vida por mim entregou. Assim Jesus me amou. Mas sim Jesus me amou Mas sim Jesus me amou Antes que o mal acontece Jesus compadece e vem avisar Jesus disse a Pedro Antes que o malo cambe Tu me negarás Pedro não acreditou Nem se confiou Veja o que aconteceu Antes de mais nada Chegou a piada Já me reconheceu Pedro já vacilou E anteventosos A Jesus negou Não demorou Veio outra piada E lhe perguntou Isto é o bem ser Como o Nazareno Eu que encontrei Eu não o conheço A vida desmereço E tal homem eu não sei Pedro chorou Chorou Foi a paz de chorar Mas não se detendeu Se arrependeu Foi a Jesus orar E daí a pouco Chegou mais um outro Ele perguntou Ele perguntou Verdadeiramente Também és um grande E és galileu Eu bem sabia Tua voz E nos via Que tu és do céu Ele tudo negou Imediatamente Imediatamente O galo cantou Pedro chorando Chorou Foi a paz de chorar Mas não se detendeu Se arrependeu Foi a Jesus orar Eu fui para a tua death Eu sei de tudo Eu sei da paz Eu sei da paz É a noite Eu sei da paz Eu sei da paz Eu sei da paz Mas não se detendeu Se trata de que eu sei A paz Eu sei da paz O Senhor que salva está chamando Chama tantos quanto é pecador Pois que venha Ele está salvando Preparando o povo para o céu Chama a Deus Chama a Deus Chama muitas almas a salvação Manda a Deus Manda a Deus Manda-me a falar aos corações Se estás cansado e muito aflito Jesus Cristo é a solução Toma a tua cruz e segue a Cristo Terás felicidade e salvação Chama a Deus Chama a Deus Chama a Deus Chama muitas almas a salvação Manda a Deus Manda a Deus Manda a Deus Manda-me a falar aos corações Manda-me a falar aos corações Manda-me a Deus 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 Ele é poderoso, ele é o leão da trigo de Judá Cristo tem poder, ele sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da trigo de Judá Ele é poderoso, ele é o leão da trigo de Judá Ele é poderoso, ele é o leão da trigo de Judá Eu era barro e pra nada servia Não nervovia, eu não tinha vida em mim Veio meu Deus que é o autor da criação Deu minha vida e um coração Hoje um tabernáculo sou Um tabernáculo, templo do Espírito Santo Deus me deu um novo canto Só os salvos podem cantar Não sou mais eu, o boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Não sou mais eu, o boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Eu era barro, nem um pouco nem movia Eu era inerte, um boneco sim eu era Mas o meu Deus nas minhas marinas soprou Foi assim que me criou Hoje um tabernáculo sou Um tabernáculo, templo do Espírito Santo Deus me deu um novo canto Só os salvos podem cantar Não sou mais eu, o boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Não sou mais eu, o boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Tenho vida e salvação Eu quero estar em um país Aonde eu possa sempre ser feliz Lá o pecado não entrará nem a morte também Eu quero morar na nova Jerusalém Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal Ali só existe o bem e não existe o mar Eu quero estar neste país para ser sempre feliz Almejo estar em um lugar Aonde o próprio Jesus foi preparado Aonde o próprio Jesus foi preparado Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal Ali só existe o bem e não existe o mar Eu quero estar em um lugar Eu quero estar neste país para ser sempre feliz Eu quero estar em um lugar 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 Eu vou ali comer, é assim bem feliz você Maná, Maná, Maná Maná de Deus nós tem fada E todos que vencer, quando o mar chegar no céu, Maná Vão receber Maná, Maná, Maná Maná de Deus nós tem fada Maná, Maná, Maná Maná de Deus nós tem fada Uma cena cruel Eu já lhe escutei Sobre a morte de Cristo na cruz E sua morte cruel Foi por mim, eu já sei Resolvi na minha vida, Jesus Foi por mim, foi por ti Que marcado ficou Sobre o poste da cruz Seu sangue derramou O seu sangue é capaz De um poder eficaz A minha alma salvou A sua morte na cruz A sua morte na cruz Muita vida produz Em mim tudo novo ficou Com sua paz e sua luz Com sua paz e sua luz Já me iluminou Prometi 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 E a nossa Jesus Foi por mim, foi por ti Que marcado ficou Que marcado ficou Sobre o poste da cruz Seu sangue derramou O seu sangue é capaz De um poder eficaz A minha alma salvou E lavou Música Como venha levada A roupa da douro Jesus Jesus price Jesus Fo Seu sangue Foi por mim, foi por mim, que marcado ficou, sobre o poste da cruz, seu sangue derramou. O seu sangue é capaz de um poder eficaz, a minha alma salvou e lavou. O seu sangue é capaz de um poder eficaz, a minha alma salvou e lavou.